A gente já traz aqui informação pra você a respeito de imposto de renda. Este ano, o prazo pra declaração vai ser ainda maior, né? Começa agora dia 15 de março, agora tá falando que amanhã já é março, né gente? E aí vai até o dia 31 de maio. Vamos ao vivo com a Nayara Moura, então, falar sobre isso? O que mais muda esse ano? Nayara, conta pra gente, minha querida. Manu, é bom fazer esse alerta mesmo, porque quanto mais cedo a pessoa fizer a declaração, mais rápida ela recebe, por exemplo, se tiver direito à restituição, viu? A gente vai falar de algumas mudanças agora, quem vai explicar direitinho pra gente? A especialista nessa área, contador, é o Douglas Dornelas, que vai contar o que mudou, né? Como que a pessoa pode, inclusive, fazer esse imposto de renda que começa no dia 15 de março, mas vai até maio. Primeiro, bom dia pra você. Quais são as principais mudanças? Todo mundo tá falando do PIX, né? Se colocar a chave PIX, recebe essa restituição bem mais rápido? Bom dia, tudo bem? Primeiramente, quando a gente coloca a chave PIX pra restituição, ela tem prioridade em relação às outras restituições. É claro respeitadas as prioridades em lei, que são as pessoas acima de 80 anos, os contribuintes tributáveis acima de 60 e algumas pessoas portadoras de doenças. Então, tem prioridade sim, se usar a chave PIX. Ou outra situação que gera prioridade, seria utilizar o modelo pré-preenchido da declaração, que ele já vai puxar as informações de rendimentos que foram declarados no CPF do contribuinte, e também algumas informações de dados bancários, que foram informados em cartório também. Então, quando utiliza essa situação, também tem prioridade, uma ou outra pode gerar prioridade. Pois é, quem tem que declarar, quem precisa declarar o imposto de renda? São os contribuintes que tiveram uma renda tributável superior a 28 mil por ano, que é em média 2.380 por mês, pessoas que tiveram rendimentos isentos e não tributáveis superior a 40 mil, ou pessoas que têm bens e direitos em sua posse ou propriedade superior a 300 mil. E também tem uma outra lista, mas essas são as principais situações que obrigam as pessoas a declarar. Agora, Douglas, o que todo mundo quer saber, o que é que eu consigo deduzir ali no imposto de renda para receber uma restituição, um dinheirinho extra? O que é que vai? Educação, saúde, conta para a gente, até mesmo o pessoal começar a se preparar e juntar essas notas fiscais, né? É, bom, já ir preparando a documentação, porque é comum que elas sejam solicitadas para comprovação das despesas. Primeiramente, são as despesas com educação, que têm uma limitação de gasto, e as outras despesas, como despesas com saúde, que dentro dela tem uma série de outras ramificações, eu diria, que são despesas médicas, despesas com odontologista, despesas com fisioterapeuta, fonodiólogo, enfim, é uma lista de serviços médicos com a saúde que podem ser deduzidos. E também são deduzidos os gastos com previdência privada e com pensão. E pensão, uma observação, é uma mudança que teve do ano passado para esse, que a pensão deixou de ser tributável. Então, o campo em que se lança a pensão alimentícia recebida pelo contribuinte passou a ter um campo específico. Não conta mais como renda? Conta como renda, mas não como uma renda tributável. Agora o pessoal se pergunta, né, quando fala de despesa médica, e remédio? Porque tem gente que gasta muito com remédio. Remédio, hein, Anta? Infelizmente, remédios não entram. Apenas as despesas com consultas, procedimentos e despesas com hospitais, planos de saúde. E tudo isso precisa de comprovação de nota fiscal. E lembrando que as notas são eletrônicas, e é comum que se a pessoa não pegou na época, que se for pegar agora, vai sair com a data atual, então só pode utilizar no ano seguinte. Tá, pra gente encerrar, é muito fácil, a pessoa consegue fazer a própria declaração? Como que é? Ela tem que fazer o quê? E ficar bem atenta aos prazos também, né? Porque se não declarar, o que que acontece? Se não declarar, tem uma multa mínima de R$ 165,00 e vai aumentando em relação ao rendimento tributável da pessoa. O prazo de entrega, como você mesmo comentou, é do dia 15 de março ao dia 31 de maio. Ainda não foi disponibilizado o programa de preenchimento, por isso que estendeu o prazo de início de entrega da declaração para o dia 15, que historicamente era dia 1º de março, e passou a entregar até 31 de maio, que até então era 30 de abril. Então o prazo é esse, e a penalidade seria a multa, caso entregue fora desse prazo. Certo. Sobre a pergunta se o próprio contribuinte consegue fazer, dependendo da quantidade de incidências, de situações que tem na declaração, ele mesmo consegue fazer. E dependendo da situação, é interessante que procure um profissional da área que consiga dar mais informações pertinentes. Obrigada, viu Douglas, pelas suas informações. Manu, então, essas são as informações ao nosso telespectador. Começa no dia 15 de março e vai até 31 de maio. E no dia 31 de maio já começa a restituição. Então, quanto mais rápido você fizer, colocar ali o número do Pix, porque todo mundo tem um Pix, né? Quer dizer, a grande maioria já recebe antes que todo mundo, claro, respeitando as prioridades, como disse o especialista, como disse o contador. É lógico que ao longo de todos esses meses, esse período, a gente vai informando mais ainda o nosso telespectador aqui do Goiás no ar. Mas ainda, a gente sempre fala, né, Nayara? Não perca o prazo, tente fazer o quanto antes. Aí, todo mundo não, vai. Mas como você falou, é a receita do Pix. A grande maioria deixa para a última hora. Chega na última semana, tem lá sistema carregado da receita, o povo enlouquecido que não está conseguindo enviar e por aí vai. Então, vamos lá, gente. Vamos com o prazo, pelo amor de Deus. Tchau, tchau.